Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa terceira videoaula, que está na página 10, a página 13 da nossa postila. Vamos trabalhar os conteúdos dos biomas brasileiros. Vocês sabem que o Brasil é um país muito grande e se divide em dois biomas, biomas continentais e biomas costeiros. Biomas continentais são a Amazônia, Catinha, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. E os biomas costeiros são manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Agora nós vamos falar mais de três biomas continentais. Que são a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Vamos começar pela Amazônia. A Amazônia é o maior dos biomas brasileiros. Apresenta maior biodiversidade. Biodiversidade, nome já fala, muitos seres vivos. Abriga a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Observem o mapa do bioma brasileiro. Ele mostra que ocupa, a floresta amazônica ocupa 49,29% do território brasileiro, ou seja, quase 50%. Possui muitos rios. Apresenta grande quantidade de chuvas. E possui também alta umidade do ar, por causa de ter muita chuva. E acredita que o solo é pobre em nutrientes? Sabe por quê? Porque os nutrientes chegam lá no solo e já são absorvidos pelas raízes das plantas. E possui uma rápida absorção dos nutrientes do solo. A flora. A flora, suas árvores são altas e baixas, formando extratos. Extratos significa camadas das florestas, são altas e baixas. E lá vivem vários habitats de seres vivos. Que temos uma demonstração na página 11 da postilha de vocês. A fauna. A fauna possui animais invertebrados, aves, anfíbios, serpentes e mamíferos. A onça-pintada representa o mamífero da fauna da floresta amazônica. Agora vamos para o cerrado. Cerrado é o segundo maior biomas do Brasil. E o exemplo, tem um exemplo, a savana. Possui grande, grande parte de sua área é desmatada ou queimada. Para servir a pecuária ou a agricultura. Seu clima é tropical e quente. Apresenta duas estações bem definidas. O inverno seco e o verão chuvoso. O solo é arenoso, pouco fértil e com baixa capacidade de reter água. Podem ocorrer queimadas naturais. A flora. Vegetação rasteira, árvores pequenas com casca grossa, galhos retorcidos e raízes longas. Tudo isso para adaptação do ambiente, para procurar água. A fauna. Podem ser encontrados em biomas vizinhos. Os animais possuem hábitos noturnos. Por causa da temperatura ser mais baixa. Durante o dia, a temperatura é muito quente, muito alta. Agora a caatinga. Caatinga significa mata branca. O clima quente e seco. O solo rico em minerais, pobre em matéria orgânica. A sua flora possui arbustos e o ambiente é seco. Com muitos espinhos, raízes longas. Caule para armazenar água. As suas folhas são representadas pelos espinhos, que servem para a planta não perder tanta água. A fauna, adaptados às condições de seca, possui hábitos noturnos devido também à sua temperatura. Então, meus alunos, vocês estão conseguindo entender sobre esses três diferentes biomas brasileiros? Era esse o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!